Desculpe incomodar, doutor. Eu preciso muito falar com o senhor, é urgente. Toma um café, fique à vontade, tá? Paciência de bar. Fala, irmã. Muito bem, eu gostaria de dizer ao senhor que eu só estou aqui porque eu tenho muita consideração pelo senhor. Por fazer hoje. Eu trabalho há muito tempo com o senhor. Bastante pra saber que eu gosto que vai direto ao ponto. Eu achei que era minha obrigação alertá-lo. Doutor, a Beatriz não pode ser mãe do seu neto. Você está tentando me alertar? Eu sinto muito, doutor. A Beatriz não é a pessoa indicada pra ser mãe do seu neto. E o que o fez chegar a essa conclusão? Pô, pergunta. Eu estou sempre nessa casa, cuidando pra que tudo corra como o senhor gosta. Eu vejo as coisas, eu ouço. Ou seja, você entrou aqui pra tentar fazer uma fofoca sobre uma hóspede minha. É isso? Não, não. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu simplesmente achei... Eu achei que fosse uma obrigação. Afinal, eu sou um homem de sua confiança. Eu sempre gostei do Daniel, o senhor sabe. Eu achava que você me conhecesse melhor, como você mesmo disse. Anos a meus serviços... Doutor, o senhor está entendendo errado. Eu jamais faço isso. Eu não admito que nenhum empregado meu entre aqui pra me dizer coisas a respeito de pessoas que estão sobre o meu teto. Entendeu? Pensei que você fosse mais inteligente. Agora saia daqui. Saia antes que eu mude de ideia e faça você perder o seu emprego. Saia. Com licença. O que está acontecendo lá embaixo, hein? Preciso muito saber, anjo. Daniel. Esse plano é superior ao que você estava. É que não dá pra ter essa percepção. Olha, vamos caminhar por aí, desanuviar, ou desencanar que nem você mesmo fala. Eles falam tanto que eu preciso ter paz. Mas... Como? Eu não sei nem o que está acontecendo com a Viviane, anjo. Não sei como terminou minha festa. Se meu pai escolher uma daquelas garotas pra ser mãe do meu filho, Sete? Desculpa, Daniel. Mas isso não é assunto de sua competência. Eu sou um pai, anjo. Eu tenho o direito de escolher quem vai gerar um filho meu. Mas será que é tão difícil pra você entender isso? Não. Pelo contrário. Você largou a Terra de maneira muito repentina. E ficaram questões importantes pra resolver. Então me ajuda, anjo. Me ajuda a voltar pro plano que eu estava, por favor. Pelo menos lá eu consegui enxergar o que está acontecendo na Terra. Aqui eu não consigo fazer nada. É isso aí que o hotel chegou de livre-arbítrio? Mas foram justamente as suas escolhas que te trouxeram até aqui. Minhas escolhas? É, não foram. É pro seu bem, Daniel. Você não entende, mas é pro seu bem. Olha, a palavra é de anjo. Pensa um pouquinho em me ajudar, anjo. Por favor. Me ajuda aí, vai, Daniel. Eu não tô conseguindo me livrar desse Gilmar, não. Deus não sei o que eu fiz pra merecer isso. Não é possível. Me ajuda aí, vai. Por favor. Por favor. Só um minutinho. Tá, Pepe. Não é? Porque assim, eu tenho que testar a senha. Saber se a senha tá certa. Porque aí eu faço, sei lá, um teatro do Dr. Ricardo, aí ele vem colocar a senha e não é a senha, né? É melhor testar aqui pra ver se tá certinho. Vem cá, vem cá, vem cá. É isso. Ei, olha só. Se a senha faz a mesma, a gente faz o que a gente terminou, tá? Assim que o Dr. Ricardo chegar em casa, você leva o livro lá pra ele que nem você fez comigo. Daí eu dou-me encaminhada e aí acho que ele consegue descobrir depois, né? Não tá. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Isso, Daniel. Por favor. Me ajuda aí. Tá? Ai, peraí. O que é que você tá fazendo? Ai, peraí. Fui mal, doutor. Foi mal, peraí. Eu posso conseguir... Você vai piorar as coisas? Quem mandou você mexer aí? Boca, Pepe. Que isso? Sai. Sai, Pepe. Pra fora. Desculpa, doutor. Eu não queria... Você sabia da minha ordem de nada ser mexido. Não, eu sabia, eu sabia. Eu não tô dizendo que... Mesmo assim, você desobedeceu. Onde mais você mexeu? Nas gavetas? No armário do Daniel? Não, doutor. Eu não sou xereta, não. Eu não mexi em nada. Eu devia ter ouvido minha atriz. E ainda defendi você e deixei você arrumar o quarto. Doutor, eu só mexi no computador. É porque eu fui numa lan house. Eu queria só botar em prática algumas coisas... Você não tinha o direito de mexer em nada aqui dentro. Muito menos no computador do meu filho. Por favor. Saia daqui, Vitória. Saia. Peraí, doutor. Eu posso brincar pro senhor? É que eu queria ajudar o senhor. Nem mais uma palavra. Por favor. Eu não quero ser grosseiro com você. Por favor. Saia daqui. Eu vou falar seu respeito com a Antônia. Saia. O senhor não ouve ninguém, né? Acha que é o dom da verdade, não é isso? O senhor sai falando, deixa ninguém terminar de falar. Acha que é o dom da verdade. Acho que é isso. Eu posso falar. O senhor faz isso. Eu não quero ser com todo mundo. Não é só comigo, não. Quer saber? Pra mim, chega. Chega. Enche o saco. Calma, Vitória. O que foi que aconteceu? Tô indo embora, Berenice. Tô indo embora de vez. Não é só porque ele adotou que ele acha que pode ficar acusando todo mundo, sabe? Nem ouve a gente. Para, para. Larga isso e me conta. Foi o doutor Ricardo? Eu tava lá arrumando o quarto do Daniel. Aí eu resolvi dar uma olhada naquela porcaria daquele computador e ele entrou bem na hora. Foi isso. Você mexeu no computador do Daniel. Tá doida? Não foi por mal também, sabe? Eu tava só que... Eu ia explicar. Eu ia explicar pra ele. Só que ele não deixava nem eu terminar de falar, Berenice. Ele não deixava. Olha só, o doutor Ricardo, colega, é gente boa, mas ele tem lá de mania dele, né? Sabe que tudo que era do Daniel não pode é pra só mexer. Eu sei, eu sei, mas ele tem que ficar feliz com... Quer saber também? Deixa pra lá, sabe que ele não merece. Para, Vitória! Olha só, pensa um pouco. Emprego bom hoje em dia tá difícil. É, eu sei que tá difícil. Acontece, Berenice, que eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Nada, tá? A palhaçada acabou. Não quero mais a Vitória trabalhando aqui em casa. Veja aí o quanto ela tem que receber. Gilmar ficou de trazer os documentos dela ainda hoje aqui. Mas o que foi que ela fez? Ela tá em período de experiência. Eu quero que ela receba tudo que ela tem direito. Doutor Ricardo, longe de mim discutir qualquer ordem sua. Mas a Vitória trabalha tão direitinho. O senhor sabe o quanto é raro encontrar uma pessoa... Antônia, você só enxerga as coisas pelo lado bom. Essa criatura é dissimulada. Olha, eu só quero gente da máxima confiança trabalhando aqui em casa. Ainda mais de agora em diante. Veja aí, cuide de tudo pra mim. Por favor. E agora, José? Doutor Ricardo botou a Vitória no olho da rua. Eu preciso fazer alguma coisa. Fazer o que, Antônia? A gente sabe como ele é. Não, mas... Ele precisa saber que eu vi o Daniel ao lado dela naquele dia. Minha Santa Teresinha. Ele. Falei-me. 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 Ai, meu Deus! O Daniel não ia querer que a Vitória fosse demitida. Ele estava protegendo ela, eu tenho certeza. Você nunca mais viu o Daniel. Será que naquela noite você não teve, sei lá, uma... Uma espécie de alucinação? Ai, José. Até você. Eu tenho certeza que eu vi o Daniel. Tanto quanto eu estou vendo você agora. Não precisa se ofender, neguinha. Mas você acha que o doutor Ricardo vai acreditar nessas coisas assim, de repente? Mas será que isso só está acontecendo comigo? Ai, meu Deus. Será que o Daniel não está se comunicando com a tal Madame Gilda? Nossa, a minha letra é feia demais, Mariana. O que eu queria na minha vida era ter determinados estudos, sabe? Ué, tenta conseguir um emprego onde você possa estudar à noite. E esse bilhete aí é pra quem? Posso saber? É pro doutor Ricardo. Hã? Olha... Oi, Mariana. Eu sei, eu sei que parece esquisito, meio estranho, mas... Faz favor pra mim, tenta deixar esse bilhete na mesa dele sem ninguém ver. Por favor, tá? É... É que é a senha do computador do Daniel. Você conseguiu a senha, Vitória? Mas como? O doutor Ricardo tá louco atrás disso. Por que você não contou louco pra ele? Ah, porque... Mariana, senta aqui. Tem muita coisa que eu não posso te contar agora, muita coisa. Mas olha... Eu juro do fundo do meu coração que eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu juro que você acredita em mim, não acredita. Claro. Ai, eu sabia, Vitória. Eu sabia! Tem alguma coisa muito grave acontecendo com você. Olha... Se você quiser se abrir comigo... Pode confiar em mim. Eu sou sua amiga. De verdade, tá? Eu sei. Eu sei. É por isso que eu vim aqui. Eu sei. Eu tenho certeza disso. É porque... Só me dá mais tempo, por favor. Agora eu não posso contar. Eu não... Se eu pudesse contar, eu juro que... Calma, calma, calma. Relaxa. Eu não vou perguntar mais nada, tá? Eu confio no seu bom coração, Vitória. Ai... Olha... Um dia... Um dia você ainda vai entender tudo. Tá? Eu prometo. Você ainda vai entender. Quando eu chegar no lugar, assim que chegar no lugar seguro, longe daqui, eu prometo até que eu ligo. Tá? Eu sei, eu sei. Eu confio em você. Mas olha... Por favor, não vá embora ainda. Você precisa dos seus documentos, do seu dinheiro, tá? Olha só. Daqui a pouco, as minas vão embora. Você toma um banho. Pega uma roupa minha no armário. Qualquer uma. E espere eu voltar da clínica. Por favor. Eu só tenho faculdade mais tarde. Promete. Promete. Prometo. Prometo. Agora que o doutor Ricardo desloga essa senha. Olha, assim que der. Eu vou botar na mesa do doutor Ricardo, tá? Fica frio. Obrigada. Quanta mentira, hein, Daniel. Daniel. Olha, desculpa agora, não tem muito jeito, mas eu prometo que... Eu prometo que tudo vai se acertar. Eu só não sei o que eu vou fazer agora, pra onde é que eu vou. Eu não... Daniel. Você não falou que você ia me proteger? Então... Me protege. Por favor. Me protege. Eu agradeço, Tael. Eu vou me comportar no outro plano, ó. Juro. Pode confiar. Agradeço a sua mãe, Francisca. Ela pediu muito por você, filho. Ela tem razão, porque você tem que passar por todas as etapas do seu desenvolvimento espiritual. Use o seu livre-arbítrio. Mas tome cuidado. De lá, você pode ver e pode ouvir as pessoas. Mas você não deve interferir nem nas atitudes, nem no destino delas. Presta atenção, Daniel. Tudo tem uma razão de ser e um sentido. E você vai compreender no momento certo. Por enquanto, confie em nós. Olha, vocês podem deixar que eu vou colar nele. Se esse aqui é o preço que eu tenho que pagar, ó. Tudo bem. E não é só esse, Daniel. E você sabe disso. Eu sei. Eu vou estar perto de você todo o tempo. Eu te amo. Também. Vamos conversar mais tarde? Você prometeu. Tô achando você muito esquisita, viu? Vai ver a sua consciência pesada. Quem sabe? E aí, Lec? O que é isso? O que é isso, moço? Eu já te falei que eu vou pra grava. Não vai ser hoje, muito menos aqui. Tô com um problema grave pra resolver, rapaz. É algum problema com aquelas duas peruas do mal, né? Que perua do mal? Aquelas duas que entraram contigo a coroia, gatinha. Já que aquilo não é pro teu bico, não, rapaz. Tô pra te falar desde a festa. Aquelas duas mulheres são belas violas por forma por dentro. Que são duas ladras. Oxa, só. Mas o que é? Tá na tua casa? Ladra. O que você tá falando? Naquela noite em Petrópolis, eu vi as duas afanarem uma joia na festa do doutor. Ai, e aí? Conta tudo, vai. Peguei no ato da conjuminância das peruas. Abri o quarto da dona Francisca. Sem querer, eu fiquei meio perdidão naquela casona, né? Ai, esse aqui. Isso paga tudo. Ainda sobra algum pros nossos alfinetes. E foi isso que aconteceu. Elas sorrupiaram o anel e botaram o resto da joia no fundo falso da gaveta. Eu me mandei pra não ser visto. Mas eu fiquei com uma pulga atrás do ouvidor. Vocês têm certeza que você tá falando, Jair? Olha lá, Jair. Eu juro por tudo, cara. Juro por tudo. Ainda disseram mais que um tal Vicente ia se danar quando chegasse a conta do cartão de crédito e que a tal peruazinha ia ser escolhida pra ser a mãe do Danielzinho. O que que é isso? Dinheiro que eu te devo, mais um extra pelos danos morais, o sequestro. Você é um herói, né, Jair? Isso é demais, cara. Tá precisando de um dinheiro, eu tô duro mesmo, não tenho dinheiro nem pro ônibus. Tava pensando em empaiar um contigo. Obrigado, viu? Tava guardando esse dinheiro aí, mas aí me vem a cabeça as crianças, a Fabiana. Tava bico calado, hein, Jair? Bico calado, não fala nada pra ninguém deixar comigo que eu cuido dessas peruas, tá? Essa moça tá maluca. Cassiano. Chega disso. Chega. Dessa vez, ele tava bem ao lado do Pepe. Ele tá tão bonito. Pena que você não pode ver. E o que me deixou mais feliz é que tinha um anjo da guarda ao lado dele. Como é que você sabe que era um anjo? Tinha asa e tudo? Não. Não tinha asa, mas era um anjo, tenho certeza. Eu sei que era. Eu não sei como eu sei, mas eu sei, entende? Mais ou menos. Mas eu acredito em você, neguinha. Minha mulher tem um dom. Só não fique espalhando por aí, porque podem te levar a mão. Você sabe como é. Sei. Quando eu vi o Daniel, eu tive uma reação. A Belenice percebeu. Ela ficou assombrada. Você não contou nada pra ela, contou? Você tá doido. Ia ficar todo mundo sabendo. Imagina cair nos ouvidos do Dr. Ricardo, que já tá estressada. Mas, José, se o Daniel tá aparecendo aqui, será também que ele não aparece pra essa tal de Madame Gilda? Problemas de dinheiro, minha senhora. Madame Gilda resolve. Limpeza espiritual. Você está pensando num amor não correspondido. Acertei? Mais ou menos. É Madame Gilda? É Madame Gilda, não é isso? Lembra de mim? A gente se encontrou outro dia lá na porta da casa do Dr. Ricardo. Ah, é claro. Na casa do doutor. Isso, isso. A senhora tava querendo entrar, eu tava saindo. Me senti incrível, sabia? Não, porque eu tava exatamente agora pensando num homem que me olha mas não me vê, sabe? Tipo assim, amor impossível. Nada é impossível. E não existem coincidências. Você não me encontrou por acaso, minha jovem. Me procure nesse endereço. Eu trago seu amor em 24 horas. Esse ano é mesmo a senha. Meu Deus, como é que é vitória? Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Ah, meu filho Eu não te conhecia Eu não te conhecia Manta coisa há quanto tempo Perdi Com você Quantos momentos felizes Não vai secar por bem, vai secar por mal, né? Aquele Gilmar, aquele idiota O Gilmar vai acabar me achando, claro Porque burra ele também não é, né? Daniel Onde é que você tá, hein? Nunca me senti assim tão sozinha Por que a Viviane tá aqui? Por que a Viviane tá aqui? O que aconteceu com ela, Anjo? Mariana, que me perdoe, mas... Preciso me mandar Mariana Mariana Tive que ir embora Mas dou notícia, valeu Você é uma namicona Acho que ela vai gostar A Viviane vai se virar como ela sempre se virou Como é que eu vou aguentar não interferir, Seth? Mas ajuda que não atrapalha A Viviane tá apenas seguindo o caminho dela Viva e arbítrio Esqueceu? Pudinha Todas as passas conferidas Ah, obrigado Ai Então, a diferença é essa, doutora? Alguma emergência? Desculpa, doutor Guilherme Desculpa mesmo, foi mal É que eu tava indo embora Encontrar meu namorado Não Não, não Eu tava indo encontrar uma amiga mesmo Sim, sim É uma espécie de emergência Então corre E cuidado com os postes, hein? Manda um beijo pro Tadeu, tá? Diz que eu tô morrendo de saudade dele Tchau Agora o que fazer Se o sonho te amar Fala pra Mariana que eu mantenho um beijo Tá bom? Desculpa, eu não tô vindo Desculpa, eu tô indo, eu tô indo Valeu, valeu Tá, tá Não perde tempo com as garotas, hein? Que isso, mãe? Não lembra? É a Vitória que morou aqui no prédio um tempo Ah, namorou você um tempo e você não me disse nada, filhinho Mãe, ainda bem que eu já marquei isso, eu tô rindo É, vai rindo, vai rindo Eu quero ver daqui um tempo quando ela colocar dois chips na sua cabeça Não dá pra conversar Mãe, dessa vez a senhora vai botar o aparelho Vai embora, vai Vai tomar o seu lugar Não empurra Não empurra E segura essa porta aí pra mim Mãe, calma Calma Eu vim de longe com esse mundo de saco Não, pera aí, pera aí Olha a pressão, olha a pressão Então, dona Sofia, essa máscara de alga faz milagre A senhora vai ver, só esperar dez minutinhos a gente tinha O que você tá querendo dizer, hein, Lezinha? Leninha, dona Sofia Precisa de um milagre pra minha pele ficar boa Posso entrar, mãezinha? Claro, meu bem Vem cá, não tem que esperar dez minutos? Vai tomar um cafezinho na cozinha? Claro, dona Sofia, licença E aí, alguma novidade? Acharam o pulguento? Não Ai, tomara que aquele bicho desapareça de uma vez, né? Hum, tem nojo daquele cachorro? É, mas é a paixão do Ricardo E da Antônia Então trata de disfarçar É, a Antônia tá escondendo as unhas O que ela pode fazer contra a gente, mãe? Eu sou a futura mãe do filho do Daniel Mas ela e a Mariana aceitaram muito rápido essa história Não sei, tem pra mim que elas estão planejando Alguma coisa aí nas encolhas contra você Tipo o quê? Ai, mãe, credo Será que há algum pacto com aquela madame Gilda? Ai, mãe, aquela mulher poderosa Eu não gosto daquela mulher, não Arrete, Beatriz Arrete, Beatriz Arrete, tu O que é, mãe? Para com isso O Pepe, Vitória Você está querendo me dizer que o Pepe descobriu a senha do computador? Por favor Não me faça me arrepender de ter te trazido até aqui Me fala a verdade A verdade Eu não vou brigar com você, mas me fala realmente a verdade Eu estou falando a verdade, doutor Agora, se o senhor não acredita, eu não posso dizer nada Foi o Pepe Vitória Não, Ricardo Calma Deixa a Vitória explicar direito Por favor, fala, Vitória Fala Eu estava caçando um jeito de achar a senha lá na computadoria Não estou dizendo que estou certa Eu sei que estou errada Eu sei que o senhor tinha falado para não mexer em nada Eu sei Só que Eu queria tanto descobrir Eu vi a agonia do senhor lá procurando Vitória, tudo bem, você queria ajudar Tudo bem Não, o que mais? Conta E aí que eu... Que eu rezei para o Daniel Quer dizer, para o espírito do Daniel É porque eu acredito que a pessoa morre Mas o espírito continua vivo Não sei, pode ser bobagem da minha cabeça Só que eu acredito nisso Não, não é bobagem não Não é bobagem não Eu também acredito e me faz muito bem Hein? E o Pepe? Ah, o Pepe também Não sei, parecia que o Pepe via o Daniel Ele começava a latir e abanar o rabo assim do nada Até... Ficou arrepiada de lembrar O Pepe late Ele abana o rabo sim Mas não tem capacidade para descobrir uma senha de um computador Ó E aí o... O Pepe estava do meu lado De repente ele veio até aqui a mesa do senhor e pegou esse livro aqui ó Pepe, o que que é isso? Vem cá, vem cá Que que é isso? Vem cá Que livro é esse, Pepe? Aí eu juntei dois mais dois Aí eu pensei também E se assim é Forcassiano? Porque... Ele já tinha falado desse nome pra mim Eu falei pro senhor Primeira vez que eu vim aqui que o Daniel tinha comentado isso E eu falei esse nome no hospital também Aí eu tentei Enfim Deu certo Viu só? Faz todo sentido do mundo Parabéns pela sacada, Vitória Obrigada, doutor Se o senhor não acredita Assim, eu não posso dizer nada Porque foi assim que aconteceu Não, mas o Vitória sabe que ele é diferente de nós dois Ele não acredita que o espírito Continua vivendo, entendeu? E nem que os animais possam vê-lo Ai que triste, doutor Porque... Imagina se o Daniel tá pertinho de você e o senhor não acredita Vitória, eu não vou insistir com você Até porque você me deu uma alegria muito grande Eu pude naquele computador Ver coisas do meu filho que eu não imaginava Eu não conhecia Eu não conhecia o meu filho E não vou ter outra chance Esse aí dá uma dó danada do senhor Entendeu? Mas eu acredito que na vida a gente sofre, sofre Mas tem porquê, né? Não sei Só gente que é burro que não consegue ver isso antes, né? Eu não queria chamar o doutor de burro Eu não queria Foi só porque... Ai, mas eu sou uma lata Sou uma lata de... Desculpa, doutor É porque eu saio falando de negócio Desculpa É melhor eu ir embora, né? Não, espera, doutor Que mania você tem de estar sempre escapando? Eu queria... Pedir a você que volte a trabalhar em minha casa Você aceita seu emprego de volta? Olha... É... Antônia me falou que você não tem pra onde ir E você ainda não teve tempo de procurar outro emprego Volte a trabalhar aqui Eu estou realmente oferecendo a você o seu emprego de volta Você aceita? Eu... Quero lhe pedir desculpas pelo modo grosseiro como eu falei com você Quero realmente que você volte a trabalhar em minha casa Você aceita? Desculpa também, doutor E... Eu aceito, sim Até porque eu tô morrendo de fome Tô louca pra tomar um banho, né? Eu não tô ouvindo nada E você? Eu também não, né? Com você falando no meu ouvido? Coisa ridícula A futura mãe da criança A futura vó da dona de fora Vicente, me paga Como é que essa menina Descobriu senha do Daniel? E por que que o tio Ricardo não me falou? Ricardo é um homem muito controlador Mas isso vai mudar Vai se transformar num carneirinho Um carneirinho Tosquinha A gente vai tirar tudo Tá muito bom Eu mato Ah, eu esgano essa criatura Viu? Viu o narizinho em pé? O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo, mãe?